Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Bora. Bora. Ixi. Ixi. Virou spawn mesmo. Ixi. Ai, o cara spawnou na minha frente. Sai, cara. Bosta, né? Perdi um metalzinho também. Ai, cara. Hehehe. O cara pegou o revólver também, velho. Ai, ai, ai. Tem dois tiros. Não, 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 não. Mano, que tanto de bomba. Não, não. Éis. Éis. E aí. E aí. E aí. E aí. Queria pegar um V-Polzinho, vamos ver se sai. Tentando ficar vivo aqui nessa bagaça, velho, tá foda. Um. Mais, mais, mais. Ai, caralho, nossa, faltou um pro V-Pol. Ai, caralho. Mega kill, mano. Quantas kills que é mega kill? Que eu nem sei. Olha, o cara deitado na bandeira, hein, cuidado. Esse aí mesmo. Tomou, safado. O que é que era difícil? Não tem. O que era? Você ficou com o que tinhaido. Céline combatei, né? Mano, eu vou dar uma carregada aqui, senão eu tô fudido, velho. É. Oh, perdi mais um VTOL, velho. Nossa Senhora, velho. Nossa Senhora, velho. Que que eu fiz agora, mano? Cê é louco. Caralho, mano. Ai, caralho. Estão carregando minhas armas, velho. Esses caras são malvados, velho. Não, não. Você está fechando. Você está fechando. Você está fechando. Você está fechando. Não. 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 Você está fechando. Ah! 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 Olha os caras spawnando aqui, velho. Acabou as balas. Ai, caralho. Mãe. Meu Deus, que delícia de mapa, velho. Ah! Você é caindo. Vou spawnar nas minhas costas, cara. Agora sai. Nossa, perdi outro beton. Mano, faltou uma kill, caralho. Meu Deus do céu. Você está me segurando? Não, não, não. Hum, tomei. Uh! Nossa, essa partida está super demais. Esse é louco. Mãe que isso, carai! Erei, viado! Bora! Uh! Caralho! Caralho! Não vi, mano! 80 killzinha! Sem streak, véi! Só na arma! Só na bala! Nossa, mano! Perdi um clipe agora que meu Deus do céu! O que? Os caras estão que tacam fogo aqui! Para! Uh! Olha os caras na B! 91! Vou tentar um 100zão, hein? Caraca, agora comecei a morrer infinito, véi! Você é louco, ó! Eu tô de bomba! Meu Deus do céu! É bomba demais! Muita bomba! Mano! Que tacaz! Véi! Eu spawnei umas 7 vezes! Morri em todas, do nada, assim, ó! Véi! Véi! Tinha nem o que fazer, saco! Morri em todas! Caraca, cabra, que mergue!!! Cível! Ouvi eu gol第, melhor em que vai! Perdi 100zão! Bati o senzão, viado Sem streak, isso é louco, cara Vai pegar mais uns 20 kills aqui Mas acho que não vai, não Umas 10, pelo menos Mano Toda hora eu tomo um stun, velho Gastei minha habilidade toda Mano 105, velho Caralho Isso é louco, mano Bora Não, ó, se liga, se liga Ó Ah, nem foi esse, não Tinha pego um muito melhor Tinha pego um pouco